Vou te dar a chave de todo o teu desenvolvimento pessoal, da tua aprendizagem, de tudo. É uma fórmula mágica. Sua fórmula mágica é você mudar seus hábitos. Você muda seus hábitos, daí de repente você está sendo mais produtivo, você está lendo, você está aprendendo mais, você está comendo bem, está aprendendo exercício físico, você está meditando, você está dormindo bem, você está com melhores ideias. Você muda seus hábitos. Essa é a grande chave de desenvolvimento pessoal. Como é que muda um hábito? E por que é importante mudá-los? Hábitos são comportamentos automáticos. É algo que você faz e você nem percebe. Por exemplo, quando você de manhã vai escovar os dentes. Ele é um hábito seu. Porque o nosso cérebro não pode ficar pensando em tudo que ele vai fazer. Daí ele coloca essas ações no piloto automático e se concentra no que você está pensando, por exemplo. O que é importante para você formar um hábito? Primeiro, alguns pontos imprescindíveis. Você começar muito pequeno. Bem pequenininho, certo? Você não vai começar a ler, você não vai começar a fazer exercícios físicos, você não vai começar a meditar, você não vai começar a fazer qualquer coisa. Começando com aquele grande bloco. Não, vou ler um livro inteiro de uma só vez. É agora que eu vou mudar meu hábito. Agora eu começo a ler. Ou você não vai para a academia, naquela animação inicial do começo do ano. Agora vai. Agora vai. E dura ali dois dias, duas semanas e... Já era. Então, primeiro ponto, primeiro elemento. Começar pequeno. Bem pequeno. Eu digo pela forma como eu comecei a aprender italiano. Sozinho. Todo dia, cinco palavras. Cinco palavras. Eu comecei com flashcards, flashcards manuais. Aprendi no YouTube. Depois eu passei para o Mousa Língua. E todo dia eu tinha esses flashcards de papel em que eu ia marcando um xizinho no meu calendário. Estudei, estudei, estudei. Aí foi crescendo e foi criando um hábito. Estudei italiano. No começo é ruim e tal, mas você... Por ser pequeno, você consegue vencer a vozinha da mente. Não, vou fazer porque é muito pequeno. Segundo elemento. E o mais importante. Consistência. Você não vai formar um hábito fazendo uma vez, duas vezes, ou dez vezes, ou vinte vezes. Você tem que repetir aquela ação por mais ou menos sessenta e seis dias até que um hábito seja formado. Qual a ideia desse período inicial que eu gosto de chamar de período de instalação de hábitos? Você vai, pouco a pouco, fazendo pequenas ações. E você vai enganando o seu cérebro sorrateiramente colocando no piloto automático. E até mesmo acostumando o seu organismo, dependendo do hábito que você quer instalar. E essa consistência e essa pequenez vai dando forma ao seu hábito. O Warren Buffett tem uma frase que é mais ou menos assim. As correntes do hábito são muito fracas para serem sentidas ou até que se tornem muito fortes para serem quebradas. Com o tempo, você vai gradativamente mudando o seu comportamento. Eu digo que é um superpoder. Por quê? Porque você vai manipular comportamentos seus. E terceira coisa, que é importantíssima. À medida que você for instalando seus novos hábitos, você vai, ó... Parabéns! Comemorando as pequenas vitórias. Você marcou um X. Você fez uma açãozinha. Você foca nela. Você não foca nem no resultado e nem no longo prazo. Você foca na ação do dia. Você se parabeniza pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E não porque você está mais próximo do resultado. Não. Não interessa. Não interessa o resultado. O que interessa é você performar a ação do dia. Daí você sai também da bolha das fórmulas mágicas. Emagreça 10 quilos em uma semana. Leia 50 livros em um dia. Aprenda em dois anos o que você pode aprender em duas semanas. Ganhe músculos instantaneamente. Ganhe dinheiro da noite pro dia. Até dinheiro. Até dinheiro são hábitos financeiros que você tem. Até a sua relação com o dinheiro são seus hábitos. Você pode mudar seus hábitos financeiros também. E é isso. Eu escrevi um livro sobre hábitos que é o Hábitos Super Humanos um guia prático e rápido pra você mudar os seus hábitos em que eu fiz um compilado uma ação. Coloquei só um guia prático. Não só de como você mudar seus hábitos mas também de alguns bons hábitos que você pode incorporar na sua vida. Um grande prazer. Mude seus hábitos. Não caia na ilusão das fórmulas mágicas. E até o próximo vídeo.